Oi gente, eu me chamo Morgana e eu sou a roteirista do Curta Único, o Curta que foi premiado na categoria Livros do Festival do Minuto. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre a produção do Curta, que foi uma produção muito diferente, assim, eu acho. Primeiro que a equipe inicial se conheceu no FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que acontece na cidade de Goiás. O Icaro, o Francisco e o Bruno fizeram uma oficina de animação com a Rosana Urbs, e aí o Icaro teve a ideia de fazer um curta pro Festival do Minuto. Trocando uma ideia com eles, eles me convidaram pra fazer parte da equipe. Acho que principalmente porque o tema era livro, e é uma coisa muito importante pra mim. Eu sou leitora, gosto muito de literatura, tenho um canal literário no YouTube, inclusive. É uma coisa que eu gosto de falar sobre, de pensar, então foi um tema incrível. E aí, conversando, surgiu a ideia das marcas que os leitores deixam nos livros. O único é sobre isso. São marcas, às vezes, acidentais, marcas propositais, de anotações, enfim. E a marca, a ápice, assim, do nosso curta, que é a dedicatória. Porque a dedicatória é onde tem a afetividade ali, de um leitor pra outro leitor, mas também que torna o livro uma coisa especial. A gente conversou muito sobre esse argumento. Depois do trabalho se tornou à distância, o Ícaro escolheu o livro, que é o romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna. É interessante que a cada novo alimento que era decidido, depois de muito debate e tal, as coisas iam sendo ressignificadas. Eu acredito que o filme seja visualmente muito bonito, assim, de ver. E é sempre encantador, essas coisas de stop motion. Mas a gente pensou muito, assim, nos elementos. Depois veio o convite pro Ângelo fazer a trilha sonora, e eu acho que deixou tudo muito mais incrível, assim. E completou o que a gente tinha feito. Bom, é isso. E eu quero convidar vocês a assistir o Único, e também a ler bastante, né, gente? Porque já que esse era o tema, então, continuem todos os leitores. Até mais!